Olá pessoal, 10 horas e 55 minutos, estamos no ar e estamos trazendo muitas informações para você nessa segunda-feira, 1º de dezembro. Mês de comemorações, mês de muita festa, de confraternizações, de amigo oculto, de gente fugindo de amigo oculto para não ter que dar presente e principalmente dia mundial de combate à AIDS. A gente vai trazer muitas informações para você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Muito obrigada pela sua audiência. Deixa eu mandar os beijos, né? Eu tenho um beijo para mandar do Gilberto, tem dois beijos para mandar do pessoal de São Francisco. Vou pedir para colocar aqui, que eu não me lembro o nome dos dois, mas está aí na abertura do programa. E um beijo especial, especial para a minha tia Elza, que está fazendo aniversário hoje. Vou dar um beijo aqui na 1. Coloca aqui para mim na 1 aqui. Tia, um grande beijo para a senhora. Obrigada por ser sempre minha amiga. Obrigada por você me dar conselhos espiritualizados, voltados aí para o melhor para todo mundo. Obrigada por ser essa pessoa maravilhosa que a senhora é, com um coração enorme. Ama a família inteira, acolhe a família toda, tem paciência com todo mundo, tem um sorriso enorme no rosto e cuida do Mauro esses anos todos, com essa alegria toda. Um beijo especial para a senhora. Te amo, te amo. Parabéns, felicidade. Foi uma pena não ter ido para o café da manhã, mas quando seu aniversário cai em dia de semana é complicado. Um grande beijo para a senhora. Um beijo também para o Gilberto de Souza e para a Maele Rodrigues Santana, do São Francisco, que não perdeu o programa da comunidade. Os beijos estavam cedinho lá na portaria. Muito obrigada pela audiência, você que está aí do outro lado. Muito obrigada por assistir o programa da comunidade. Está no ar, está no ar com muitas notícias, com muitas informações para você que quer participar conosco. Atenção. 3307-1951-3307-5952 são os nossos telefones para contato. Dorme no ponto não, liga para a gente e mantém a sua informação aqui atualizada, a sua denúncia. Já dê um beijo, eu já falei desse beijo aí. Olha só você que está aí do outro lado. Vamos falar do nosso agora impresso? Segunda-feira, 1º de dezembro, edição de número 958. Dá um look aqui. Esse é o nosso agora impresso de hoje, que traz aqui o destaque de polícia. Traficantes matam mulher estrangulada no zumbi. Esse é só um dos destaques de polícia do programa de hoje também, que traz uma série de outros destaques de homicídios. Para você que acompanhou aí esse fim de semana, que foi um fim de semana extremamente violento, a gente vai trazer para você as informações no agora impresso. Você pode ler aqui no programa da comunidade, daqui a pouco a gente faz um balanço geral das ocorrências do fim de semana. Agora impresso só R$ 0,25 e só tem o que te interessa. Compre mais de 800 pontos de vendas aí espalhados por toda a cidade. Já chega no trabalho muito bem informado. Se quiser comprar mais de um para não ter que emprestar o seu, pode comprar também. Aproveita o cupom, hein? Não se esqueça que ainda tem o cupom das semanas premiadas. Atenção, o que você faria para ganhar uma moto e o resultado dessa promoção vai ser lá no Agora É Festa, que vai acontecer ainda nesse mês de dezembro. Fica muito bem atento aí e não deixa de participar. Vem aqui comigo, Carlinhos, que a gente vai falar aqui do nosso portal em tempo. No meu mesmo, é? É que eu vou para cá, agora já era, né? Olha só, gente, aqui está o nosso portal em tempo. Coloca aqui, diretor, por favor. Com todas as notícias também pela internet. Você que tem aquele pacotinho de dados no seu celular. Todas as informações da internet você pode acompanhar pelo portal em tempo. Vamos lá o que a gente tem hoje, olha só. Abertura da feira de artesanato. É destaque também hoje do programa da comunidade, viu? E você pode acompanhar essas informações lá no portal em tempo. E tem também o jornal em tempo, está lá. O Agora, olha aqui o Agora, digital, que você também acompanha. Dá um clique aqui no Agora Digital, diretor, rapidinho. Olha aqui, capa do dia do jornal agora, você acompanha aí. E todas as outras edições também do Agora Impresso, você acompanha lá no portal. Volta lá para o home, vai lá na casinha. Lá na casinha, que é a esquerda aqui, isso. Vai aí na casinha e você vai acompanhar aí quais são os destaques também aí do dia, na política. Olha aí, derrotados no último pleito, políticos tradicionais do Amazonas retornam. A gente traz e retornam os antigos afazeres. A gente traz para você também todos os destaques e também tem a coluna do nosso Tadeu de Souza, que eu não posso deixar de falar. Baixa um pouquinho aqui, diretor, página. O blog do Tadeu de Souza, está aqui o blog dele. Como é que ele está? Alguém tem notícias do nosso querido Tadeu? Eu quero mandar um beijo para todo mundo de Parintins e para o Tadeu de Souza, que está lá esperando melhorar aí para trazer. Estamos com saudade, viu, Tadeu? Tadeu, meu filho de notícias. Notícias, está aí o nosso Tadeu de Souza, que você também acompanha o blog dele e todas as outras informações no nosso portal em tempo. Fique atento. E você que está aí do outro lado, atenção, porque tem muitos destaques no nosso programa de hoje. Você vai ver hoje no programa da comunidade. Incêndio destrói casa na Joaquim Nabuco, zona central da cidade. A causa pode ter sido, olha só os cuidados que você precisa ter nesse Natal, hein? As causas podem ter sido um curto circuito no pisca-pisca. Atenção. E ainda, Batalhão Ambiental apreende cerca de 6 toneladas de carvão. Foi no quilômetro 49 da rodovia M-010. E tem também a Ronda Policial do Agora, fim de semana violento na cidade. Pelo menos 3 mortes foram registradas. Duas só na zona leste da capital e tudo isso só nesse domingo. Atenção. E tem também os campeões do Rei da Selva, Combat 4. Vamos conversar com 5 dos 11 ganhadores do Combat, que fez Manaus tremer no sábado. Você que está aí do outro lado, fique ligado, fique ligado do programa da comunidade. São 11 horas e um minutinho agora, desta segunda-feira, 1º de dezembro, já está no ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho